Jezabel, a maligna. Beleza, idolatria e luxúria. O significado do nome Jezabel. Antes de mergulharmos na história de Jezabel, vale a pena explorar o significado de seu nome, pois ele encapsula muitos aspectos de sua personalidade e legado do mal. O nome Jezabel é frequentemente interpretado como Baal exalta ou Baal é marido. Baal era o principal deus adorado pelos Sidonios e muitos outros povos no Antigo Testamento. Portanto, o nome de Jezabel carrega a conotação de exaltação a ídolos e idolatria desde o início. A beleza sedutora e a idolatria devastadora. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidonios. Era conhecida por sua beleza deslumbrante, mas também por sua feroz devoção aos ídolos. Ela se tornou uma influência maligna que se espalhou como fogo, trazendo destruição e decadência ao povo de Israel. Seu casamento com Acabe, rei de Israel, marcou o início de um período sombrio na história de Israel, quando a idolatria e a luxúria se espalharam como uma praga. O casamento desastroso. Jezabel casou-se com Acabe, rei de Israel, um erro fatal que mergulhou a nação de Israel no abismo da idolatria. Acabe, seduzido por sua beleza e pelo desejo de paz, comprometeu sua fé e a da nação ao permitir que os deuses estrangeiros entrassem em Israel. A aliança deles alimentou a luxúria e a idolatria que corroeram a moral e a retidão do povo de Deus. Este trágico casamento nos ensina a importância de escolhermos parceiros que compartilhem nossa fé e valores, evitando sermos arrastados para o pecado e a apostasia. Perseguição aos profetas do Senhor Jezabel não hesitou em perseguir e matar os profetas do Senhor, especialmente o destemido profeta Elias, que se levantou contra a apostasia. Ela desencadeou uma perseguição implacável, tentando extinguir a voz de Deus em Israel. Essa perseguição serve como um lembrete de que o compromisso com Deus muitas vezes se enfrenta à resistência e à oposição. Hoje devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos desafios e perseguições, seguindo o exemplo de Elias. A trama contra Nabote Podemos conferir em 1 Reis capítulo 21 A trama maligna de Jezabel contra Nabote, um simples proprietário de terra, resultou em sua morte injusta para que Acabe pudesse apoderar-se de sua vinha. Essa trama revela a sede de poder e a falta de escrúpulos que definiam Jezabel. Ela representa como o desejo de ganância e a riqueza a qualquer custo pode levar a atos cruéis e injustos. Devemos lembrar que Deus vê todas as nossas ações e que a justiça divina sempre prevalecerá, mesmo diante das maiores injustiças humanas. Profecia de Elias e o fim da malignidade Elias profetizou a destruição da casa de Acabe e a morte de Jezabel. Essa profecia se cumpriu quando Jezabel foi lançada da torre em Jezreel, em seu palácio, e seus restos foram devorados pelos cães. Restaram dela apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Assim se encerrou a sua vida de práticas malignas sobre Israel. Isso nos lembra que no final a justiça de Deus sempre prevalece e que a malignidade não pode triunfar eternamente. A história de Jezabel nos mostra que mesmo quando parecer que o mal está vencendo, o Senhor está no controle e trará julgamento sobre os ímpios. O espírito de luxúria nos dias de hoje. Hoje o espírito de Jezabel persiste, tentando seduzir e desviar os servos do Senhor com a busca incensante dos prazeres sensuais e a adoração de ídolos modernos. A sociedade contemporânea é inundada com apelos à luxúria, seja por meio da pornografia, da promiscuidade sexual ou da obsessão pela aparência física. As redes sociais e a mídia muitas vezes promovem uma cultura de busca desenfreada pelo prazer e pela satisfação pessoal. Esse espírito de luxúria busca minar os valores morais e espirituais, enfraquecendo os fundamentos da fé e do compromisso com Deus. A tentação da luxúria é uma batalha constante para muitos e a falta de autodisciplina pode resultar em relacionamentos destrutivos, vícios e afastamento de Deus. Para resistir a esse espírito sedutor é fundamental buscar refúgio nas escrituras, na oração e em comunidades de fé que promovam valores morais sólidos. Devemos lembrar que a verdadeira satisfação e plenitude só podem ser encontradas em Deus, não nos prazeres passageiros deste mundo. A história de Jezabel serve como um aviso solene para todos. Devemos estar vigilantes contra o espírito da luxúria e da idolatria que ameaçam nossa fé e moral. A única proteção verdadeira contra essas influências malignas é um compromisso firme com Deus e com a sua palavra. Assim como Elias se levantou contra Jezabel, devemos nos erguer com coragem contra as tentações de nosso tempo e permanecermos firmes na fé. Para que não caiamos nas armadilhas da malignidade que um dia consumiu Jezabel. Que a história de Jezabel seja um lembrete de que somente a verdadeira adoração a Deus pode nos libertar do poder das trevas e nos guiar para a luz da salvação. Então, que Deus nos abençoe. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vai aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos que diariamente nós estamos colocando aqui em nosso canal. Compartilha com seus amigos e familiares preciosos, comenta, fala o que você tem entendido, qual é o seu entendimento dessa palavra, o que você recebeu de Deus. E compartilha conosco, porque nós seremos muitíssimos abençoados também. Ah, e dá aquele like para ajudar e contribuir para que esse trabalho a cada dia cresça para a glória do nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo em seu coração. E compartilha conosco, porque Deus te abençoe.